A Noite A Noite Vai ter muito que lutar Para poder sua família sustentar Está escrito Que esta família honesta Trabalha para viver Fazendo da noite uma festa Está escrito Que esta família honesta Trabalha para viver Fazendo da noite uma festa Não vejo Maneira para deixar Não se imprimir Que seja tão má assim Sustenta Toda a gente que tenha um café Padres e taxistas E mulheres de cabaré Toda esta gente Vai ter muito que lutar Para poder Sua família sustentar Está escrito E esta família honesta Trabalha para viver Fazendo da noite uma festa Está escrito E esta família honesta Trabalha para viver Fazendo da noite uma festa